Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real investe o papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado de fiel Seu presente de Deus depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada, não vale nada Seu presente de Deus depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada, o amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real investe o papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado de fiel Seu presente de Deus depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada, vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus depois que te deixa em casa Vai, vai pra balada, o amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara 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 Não tem um real de vergonha na cara